Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é papel da literatura religiosa. E conosco, a alegria de tela, Heloísa Pires. A alegria é minha. Heloísa, o que significaram para as religiões os livros sagrados? Começamos com a Bíblia, para nós, que traz os ensinamentos de Moisés, considerado primeira revelação. A Bíblia, profundamente respeitável, é um livro considerado sagrado. Mas traz também histórias do povo judeu. Por isso existe alguma incoerência, algumas histórias muito interessantes. É um livro respeitável e que nos dá uma visão da vida do povo hebreu. A codificação espírita também tem um pentateuco. Pode-se considerar que ela também tem seus livros sagrados? Os livros sagrados eu não diria, mas os livros profundamente importantes. Os livros básicos de Allan Kardec. E eu colocaria também os livros clássicos. de Leon Denis, de Ivone Pereira, de Chico Xavier, de Herculano Pires, de Olindo Amorim e tantos outros. Porque hoje, no século XXI, também a literatura espírita entrou num período de incoerência. Médiuns desequilibrados que contariam a própria doutrina. Então, eu diria, vamos ficar, estudar, reler os livros básicos de Kardec. Os livros clássicos daqueles que continuaram a obra de Kardec. Quando nos desviamos realmente da base, como aconteceram em várias doutrinas, católica, protestante, tem aqueles caminhos que outros tomam, outros atalhos. Aí nasce uma nova religião. Ah, meu Deus! Porque a interpretação leva a que a pessoa diga, não, então eu vou fazer aquilo que eu penso. E sim, nasce uma nova religião. Aconteceu com Lutero, com Calvino. Mas é bom, Nena, que os confusos saiam das fileiras espíritas. Como os confusos saiam das fileiras católicas e protestantes. Aqueles que não querem aceitar a verdade apresentada na religião em que estão, não pode se propor a renovar, modificar. A não ser que seja com classe, à luz da razão. Mas por opinião própria, você viu a coragem de Valdo Vieira, que largou o espiritismo e fundou a filosofia dele. É ótimo! O Baccelli deve largar o espiritismo e fundar a teoria dele. Ficaremos felizes. Até que ponto devemos nos apegar à letra para compreendermos o espiritismo? Porque alguém diz assim, mas são fanáticos. Por que só esses livros? Nada novo sai bem, não tem novidade. Até que, qual é o ponto? Até o ponto em que a ciência espírita caminhar de mãos dadas com a ciência tradicional, como diz Kardec. E a cada nova descoberta da ciência tradicional, nós nos encontramos com as informações de Kardec, com as informações de André Luiz, com as informações dos livros de Ivone Pereira. Ficamos tranquilos, desde as últimas descobertas sobre a plasticidade do cérebro, as últimas descobertas sobre as células... Você lê André Luiz, Evolução em Dois Mundos, está tudo lá. Está novo! As últimas descobertas da física quântica, ler mecanismos da mediunidade. Nós não queremos ser fanáticos, mas realmente os escritores clássicos são grandes, são coerentes. Leia Kardec nas perguntas e respostas do livro dos Espíritos, lei de progresso, falando sobre lei de trabalho na atualidade, sobre os sonhos, sobre o perispírito, o corpo bioplásmico. É tudo muito coerente, muito racional. Enquanto continuarmos, isso vai continuar sempre, O Espiritismo é a última fase do processo do conhecimento da nossa civilização e os seus conceitos apresentam a verdade. Vieram com os sacerdotes gridas, com Sócrates, com os sacerdotes egípcios, com muita gente. Os conceitos são os mesmos. Os teólogos interpretaram o Evangelho, defendendo muitas vezes os dogmas da fé, que transformaram o cristianismo numa colcha de retalhos. Nós vemos que daí partiram outras. Nós, hein? Estávamos lá. A doutrina espírita corre esse risco? Não. O risco corre, porque existe aí uma turminha muito perturbada. Eles deviam participar, e primeiro numa terapia, numa desobsessão. Depois, com o psiquiatra, tem gente que precisa de remédio forte para melhorar. Muito tratamento espiritual. Mas eu creio que existe um planejamento no sentido da doutrina espírita, poder continuar auxiliando as gerações vindouras. Seria muito triste se fizéssemos com o Espiritismo o que fizemos com o Cristianismo. O que uma obra necessita para ser considerada uma obra espírita? Porque a gente vê no mercado com o nome de romance espírita, livro espírita, psicografado. O que é que ele precisa para poder ter esse galhardão, eu diria? Não esse nome que estão considerados, às vezes, tão vulgários nesses livros. Respeitar os conceitos que vêm dos séculos, que foram apresentados com tanta propriedade por Jesus. O que é o homem, Deus e luz. O que é necessário para viver bem, amar o próximo como a si mesmo. Existe comunicação entre mentes físicas e extrafísicas desde o tempo primitivo. Os conceitos estão, o druidismo, 600 anos de Jesus e o espiritismo, diz Kardec na Revista Espírita, trazem a mesma verdade. Somos indestrutíveis, precisamos respeitar e amar o próximo, somos construtores do nosso destino e da nossa sociedade. É preciso construir coisas boas. O fato de ser psicografado já garante a idoneidade de um livro espírita? Não. Depende do médium psicógrafo. Desequilíbrio faz parte da estrutura do homem da terra. Kardec, quando foi trabalhar, ele utilizou mais de mil médiums. selecionou as comunicações. Chico Xavier, uma vez, doutor Ari, foi lá discordando de algo de André Luiz, e Chico disse que se houvesse alguma discordância, ficássemos com Kardec. Mas Chico é impecável, André Luiz é impecável na apresentação da doutrina espírita. Assim como o trabalho de Ivone Pereira, o trabalho de Chico que apresenta Emmanuel. Então há que respeitá-los, porque não sai de uma vírgula da apresentação de Kardec, que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Escolher pelo autor é uma segurança? Depende do autor. Eu, por exemplo, quando eu vejo Chico, quando eu vejo Ivone Falota, quando eu vejo Herculano Pires, que escreve por ele mesmo, por pesquisa, Leon Denis, eu já fico tranquila. Agora, se eu vejo outros nomes meio confusos... Eu também, eu escolho, sim. Eu já vou folheando e eu já vou analisando mais. Podemos afirmar que mesmo no Espiritismo sempre se encontram enxertos que descaracterizam as religiões em suas essências? Se formos ler autores em desequilíbrio, encontramos. Agora, lendo os livros básicos de Kardec sem deformação, cuidado com o tradutor, cuidado com a editora, lendo os livros, nós encontramos a verdade cristalina trazida por Jesus de Nazaré e reapresentada pelo mestre de Lyon, ex-luída reencarnado, Allan Kardec. Pela humildade dele no grande psicógrafo Chico Xavier. Pela humildade dela na grande médium Ivone Pereira. Como se prevenir da crença ingênua de tudo que é publicado? É verdade e deve ser seguido. Porque é um problema. Às vezes a gente vê que a pessoa não é má, é ingênua. É, que julho. Aliás, a maioria... A maioria de uma ingenuidade aceita piamente. E às vezes diz, mas é fulano. Fulano é, serão tantos os falsos profetas, diz o Evangelho, que se possível fosse até os bons seriam confundidos. Então, há que orar e vigiar. Por isso a responsabilidade da casa espírita não é censura da boa livraria espírita. É indicar, olha, isso é bom, isso não é, isso é um absurdo. Tem que ter essa conversa e a pessoa tem que ler e compreender os livros básicos de Kardec. Este é o problema, compreender. Por exemplo, quando tem uma pessoa ingênua e ela não tem uma visão, uma capacidade de compreender, porque a codificação é profunda. Essa pessoa ingênua, ela não percebe a profundidade e muitas vezes a casa espírita, o companheiro quer fazer dela um doutor em espiritismo e ela não tem capacidade para isso. Aí cabe a casa espírita tarefas, estudo em grupo, porque no estudo em grupo quem pode mais explica mais. E o ingênuo, se ele for humilde, ele também não se perde, porque ele vai procurar, e todos têm dentro de si a lei de Deus, vai procurar um orientador que o auxilie. Agora eu vou falar como dirigente de uma casa espírita. E grande. Às vezes nos chegam pessoas que já vieram de outra casa, que fizeram 10, 8 anos, 6 anos de curso estudando. Olha, é demais, né? Vamos trabalhar. Vamos. E chega e quer fazer mais curso, quer estudar mais. Mas observa que o QI, a capacidade, não dá para sair do limite que ele pode. Então, não caberia a casa espírita colocar esta pessoa de alma boa, sentimentos bons, para administrar a paz, para trabalhar, para ir preparar uma sopa para os necessitados. E pode até continuar com os cursos, mas faça junto assistência social. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o protestante tem seu pastor. A igreja tem, vai fazer o seminário, vai se tornar, vai se graduar. Agora, no espiritismo, todo mundo quer ser doutor em espiritismo. Esse não será o problema, Luiz? O grande problema, como diz Sócrates, sabe aquele que diz, sei que nada sei. O Almir Sater fala também, tocando em frente. Sei que pouco sei. Aliás, sei que nada sei. Almir Sater. Então, o indivíduo tem que se conscientizar que o que nós aprendemos e adoramos ler e estudar, quem não gosta de uma palestra interessante? Não existe quem não gosta. Agora, não basta. É preciso a prática. Não queira ser doutor, queira ser bom. O homem de bem do evangelho, chega do lado de lá e melhor esconde a pessoa. Porque a gente, por exemplo, que está numa direção de uma casa espírita, observa que a pessoa, ela não tem, ela teria que passar. E nós não podemos fazer isto. São ingênuas. Chegam às suas mãos uma obra destas, elas não têm condição de analisá-la segundo o que pode um outro fazê-lo. É claro, tem que, se elas gostam, de ouvir alguém. E orar, entrar durante o sono, serem doutrinados e auxiliados. Qual é a autoridade maior da codificação espírita? Jesus e Kardec. Não existe Papa, não existe Bispo, não existe Sábio. Ah, que ótimo, porque muitas pessoas se acreditam que elas podem, porque têm um pouco de conhecimento a mais, de explicar segundo aquilo que ela acha que é. É, opinião pessoal. E a opinião pessoal entra o desvio do treinado. Nós já fizemos isso com o cristianismo. Pegamos a beleza da fonte de Jesus e fomos colocando nossos enxertinhos. E Paulo de Tarso lutou para tirar, Lutero também. Mas olha, com Kardec temos a volta que Lutero tanto desejou e iniciou, aos ensinamentos do mestre, Jesus de Nazaré. É, eu, na doutrina espírita, a gente observa que ela é muito profunda. Quem lê o livro dos espíritos, principalmente a primeira parte, a gente vê que é difícil para uma pessoa que não tenha tido um nível de escolaridade e tudo. É difícil. Então, e a maioria das criaturas que vão para a casa espírita, acreditam que a mediunidade, o espírito que vem vai saber tudo, vai falar tudo. E Kardec já explica que tem que analisar a linguagem. E na obra, na literatura espírita, aparece também o animismo, o médium necessitado, nos domínios da mediunidade, o início, é um médium que quer se tornar um bom médium e não consegue por causa dos seus defeitos. E que, claro, que o que ele recebe de espírito não vai ser da melhor qualidade. E Kardec diz, existem médiums como cristais, existem médiums como vidros embaçados. Não passam a mensagem. Existem médiums com grande quantidade de animismo. São mais ele do que o espírito. Ele fala o que ele quer. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje com Heloísa Pires. Hoje temos tantos romances psicografados, tantos títulos na literatura espírita. O que há de novo para o lançamento de tantas obras que nada mais são do que realmente ouvir um caso e você aumentar que este caso é dito pelo espírito e não pela pessoa que ouviu. Então você pode escrever um romance e acrescentar que aquele caso é psicografia. É lógico. E eles fazem questão de colocar que é psicografia. Porque o desencarnado dá mais ibope do que encarnado. Pois é. Tem editoras não espíritas que fingem que são espíritas e escritores não espíritas que fingem que são espíritas. Porque o espiritismo é um filão de ouro para a literatura em geral e para a literatura espírita. É, porque realmente a pessoa diz, ah, foi do mundo espiritual. Mas, meu Deus, você liga a televisão e você vai ouvir tragédias que dão romances. É lógico, é lógico. Os padres no confessionário, ou então aquela que atende no centro espírita ou aquele, podem escrever muito romance dessas tragédias que você... Agora, tenha coragem de falar, eu que estou escrevendo. Não precisa falar que está recebendo o espírito. Se o livro não tem muita qualidade, fica até mal, né? Como a pintura mediúnica. Tem umas que, pelo amor de Deus... Não, é... Se o espírito que ele assina está no mundo espiritual, deve dar cambalhota, né? Porque é realmente um desastre. Uma falta de respeito. Não, e depois, não tem lógica que estes espíritos permaneçam, é a de eterno no mundo espiritual, né? E a reencarnação é só para nós. É, é. Fala-se tanto em reencarnação, é só para nós. É, só para os mortais, não é para aqueles grandes. Os grandes não vão reencarnar? Não reencarnaram até agora. Estão apresentando um trabalho muito feio, pioraram. É, então, realmente, esse tipo de mediunidade, que não passa pelo crivo da razão, ótimo. Não passa pelo crivo da razão. Não dá, é incoerente. É como você lê Parnaso de Alentúmulo, poesias lindas. Agora, você pega umas poesias mediúnicas que, pelo amor de Deus, o espírito emburreceu, esqueceu. Agora, além da codificação a obras espíritas clássicas sobre mediunidade, evangelho, etc. Ivone Pereira, em sua opinião, elas continuam tão atuais quanto o que está lançando hoje? Ou perderam o seu valor para que a gente dê preferência a isto que está saindo? Pelo amor de Deus. Olha, Nina, os livros psicografados pelo Chico, os livros psicografados por Ivone Pereira são imbatíveis. Divido ao maior número e a profundidade como evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, as próprias obras de cunho moral, como libertação nos domínios da mediunidade e obreiros da vida eterna, não existe igual, nem semelhante, estão muito aquém. Então, vamos ler, reler e compreender. E, é claro, os livros básicos de Kardec são indispensáveis para entender o Espiritismo. Não existe outra forma. E o complemento que José Herculano Piedes dá também nos encanta e nos fascina. E tudo de acordo atualíssimo, de acordo com a ciência e filosofia atuais. Claro. Agora, o que às vezes a gente observa, as pessoas que adentram a uma casa espírita e que se não lhe dá essa recomendação da boa literatura, elas se perdem no meio de tantas obras, não é? Nossa, uma amiga minha querida começou a ler um livro que ela começou a receber, olha, era uma cobra, era uma lagartixa, eu falei, muda a leitura. Claro. Seu pensamento está criando coisas absurdas. Vai ler literatura boa, que liga aquilo, constrói aquilo e traz aquilo para a mesa mediúnica. Não dá, não é? Não dá, não é? É. E esse problema está dentro, talvez, também do ensino que a gente tem. Porque as criaturas têm que se deter na pessoa. Saber até o que ela pode realmente, não é, Elônia? Claro, tem que ter uma certa psicologia que não depende de curso universitário que vem, é maturidade espiritual. Porque você, por exemplo, coloca nesses cursos, a pessoa está acreditando que ela vai se formar um médium espírita. E o médium não se faz. Acaba o curso, não tem nem lugar para trabalhar, coitadinha, aí fica perdida. Não, não tem. Fica no mercado como no mercado de trabalho nosso, procurando centro para ver aonde e senta numa mesa. E sem seguro desemprego. O pior é quando chegam, como às vezes chegam do União, e ele vai para outra cidade ou para outro lugar, ele quer um papel assinado que é o currículo. E algumas casas exigem currículo. O currículo. Como se você vai dar um currículo a uma pessoa. Meu Deus, ela fala por si. É que, não, mas às vezes chega em outra casa, trabalhou anos. Não, você tem que fazer o nosso curso. Também. Lá vão mais oito anos. Lá vai mais oito anos. Morre. Nós temos um grupo de estudos, na casa espírita, e nós chamamos JET, grupo de estudos espíritas. Então, a pessoa tinha vindo de outra casa já com oito anos de casa, de grupo. E já estava a quatro no nosso grupo. Eu chamei o dirigente e disse, quando o senhor desencarnar, vai ter uma responsabilidade muito grande. Porque essa pessoa que está ouvindo o senhor todos os dias, e o senhor não encaminhou para um trabalho, ou um passe, ou uma coisa que ele possa fazer, quando ele desencarnar, ele vai sentar na sua cadeira, profilo. Na semana seguinte, ele disse para a pessoa que o curso havia terminado. É pior do que curso de medicina, psiquiatra, e anta, e teologia. Como você vê o futuro da literatura espírita? Olha, eu fico preocupada, mas como eu sou otimista, eu quero ficar na cidade azul e dourada de Mário Quintana. Não quero entrar em desânimo nem depressão. Eu penso que os indivíduos espíritas terão mais discernimento. Preferirão as obras clássicas às tolices atuais. Procurarão não o sobrenatural, mas o natural, o científico, o que está aí no dia a dia. Terão mais critério, responsabilidade. E como praticarão assistência social, terão uma dilatação no perispírito, através da prática do bem, que os tornará mais espertos, aguçando as possibilidades de percepção da verdade. Faço minhas palavras de Luísa. Eu também acredito. Como não podia deixar de ser, depois de ter convivido com o Chico, você com o Herculano, que deram uma vida pelo Livro Espírita. Então, eu também acredito. Até a próxima semana, se Deus quiser. E obrigada, Luísa, por estar com nós. Obrigada, querida. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto